Fala rapaziada, aqui é o Azen, então rapaziada, tamo aqui com o Neymar e Jurno na sua tela, mentira, tô zoando, tamo aqui no Delta Force Mobile, na versão global, né, tamo no segundo dia aqui e vamos jogar o modo Warfare, né, que é o modo BF, né, que é atire, porrada e bomba, então bora lá, né mano, só vamos aqui, sem enrolação, mano, uma coisa que eu percebi que já veio um mapa novo lá, né, véi, interessante, a máquina cai nele, né, que é um mapa mais cidade, é, vamos lá, vamos lá, né, quando eu achei na partida aqui, E aí rapaziada, né, eu vou começar a jogar o Rush Mobile agora, né, provavelmente amanhã ou hoje, né, já baixei teu APK aqui, certo, tô muito empolgado, só que eu não posso passar muita informação, né, já tomei um puxão de orelha ali dos ADM do grupo que, né, foi aprovado, e é isso, cara, tô muito ansioso. É, espero que, né, quando vem aí seja um mapa do tamanho do Rush, véi, porque o mapa do Rush é incrível, véi, é de PC. É, mas vamos ver como que vai ser. Rapaziada, vocês estão vendo essas numeração na tela, né, essas numeração na tela aí, é, que tá falando que não pode publicar, compartilhar vídeo, né, imagem desse jogo, mas pode ficar tranquilo que pode sim, né, é porque eles pegaram uma build, né, esse jogo aqui que ainda tá jogando de 3 dias, eles pegaram uma build, né, que era da versão chinesa, de um teste chinês, antes do lançamento lá, que foi mais ou menos centembro, e só traduziram e colocaram pra teste aqui pra nós, né, seria nós da versão global, né. Quando eu falo versão global, eu quero dizer o quê? Que é a, essa versão que eu ainda tô jogando, é a versão que vai vir em tradução em português, tradução em inglês, inglês já tem, quer dizer, espanhol, outros idiomas que os outros, com os outros, é, como fala, com os outros servidores, tá ligado? Então, o pessoal tava comentando, mano, como que você fala que isso é a versão global, sendo que não tá traduzido em português? Mano, não precisa ser traduzido em português, é um teste, tá ligado? Eles tão fazendo um teste técnico, teste técnico, pra quem não sabe, é um teste geral de servidor, tá ligado? Eles já sabem da otimização do jogo, né, eles até liberaram mais aparelhos, né, desse jogo aí, rodar, eles tão querendo fazer o teste de servidor, tá ligado? Então bora lá, né, mano? Peguei aqui, mano, eu acho que essa aqui é a, é a melhor arma pra jogar, de início, eu tava indo pra lá, né, pra cá. Tô deitado. Tô deitado, mano. Tá bem ali atrás. Tô deitado, mano. Tá muito alto, mano. Aí depois eu vou ter que arrumar, né. Tô dando em mim mesmo. Deu dano em mim mesmo. Ai, carrega, caralho. Tô com funilho, né, tô aqui. Passar uma placa. Oxi. O que eu quero matar? Dá um cover. Nossa, eu tô com o botão. Tem que arrumar, ajeitar meus, meu HUD, que não tá do jeito que eu quero. Por aqui? Tá cheio de player ali. Uma placa. Tô dando. Tô dando. Um cara lá do outro lado. Pra quem é cego, mano, tem uma dificuldade de enxergar. É porque eu acho que eu menti um copo, mano. Tem que abaixar depois. Um. Um vagabundo. De novo, não consigo atirar. Não tô conseguindo atirar. Ah, tá. Já sei por quê. Como que eu tô com capa, com a capinha dentro do meu celular, eu tenho que colocar o botão de atirar aqui, mas pra cá, mano. No cara. Eu ia deitar e atirar. Dá pra puxar a... Dá pra puxar a pistola. Mano, esse modo é muito bom, tá ligado? Depois que você pega a frequência, tá ligado? Você começa a entender o... Não é que começa a aquecer, né? Que seria, ó. Você começa a aquecer, mano. Você começa a matar a cara que você nem vê. Eita, porra. Tô meio que ir. Tem muito cara que sai, 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 sai. Não entra ou não entra, velho? Não entra ou não entra? Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Frequência, rapaz. Frequência. Né, acho que o bagulho. Meio da esquerda. Não, não é perdendo? Ué. Ah, não entrou no meio da partida, mano. Ah, é foda. Já acabou, já. Não tem problema, né? Puxa mais ovo aqui só pra o vídeo não ficar pequeno. Aparentemente, nesse teste de hoje, só vai cair esse mapa, né? É, e nem pegou uma de andamento de novo. Nossa, tem helicóptero, mano. Se o cara souber dirigir essa porra aí, é um trabalho do caralho. Tem cara pra cá. Tem cara ali. Tigo em mim. Boa. Eita porra, foda que eles tem helicóptero, mas nós não, eles que atacam tem ele, mas nós não Passar uma placa aqui, cara eu tô longe de jogar bem esse jogo velho Ah, cadê? Tem alguém aqui? Tem sim Ah, caramba, eu tô bugando esse negócio de inclinar, eu tenho que morrer, eu tenho que mexer no HUD, não adianta Eu não fico esperto não, eu tô de cai, mas não faz nada com ele, ó, carlinhos Eu tô sem merda, mano Vou segurar esse negócio dele, pra acertar, né? Acertei Ok Pra salvar o cara, eu tô sendo explotado Quase que eu matei, eu tava sem desportar, então ele já sabia onde eu tava Se o Wesley aqui ainda tava contra ele, agora ainda tá com ele, né? E tipo assim, como é uma beta, ele vai cair muito com os mesmos no player, tá ligado? Tô jogando de um fone, só eu tô ouvindo um passo, não sei onde é onde é Tá generosa, tá ligado com os dois fones aqui, tô passando pra cair Tem o cara lá no fundo, pra ele jogar um... Tem o cara lá no fundo, tá ligado com os dois fones aqui, tá ligado com os dois fones aqui Tá ligado pra cá Se quiser pegar alguém ali, vai não dar Tem o cara lá no fundo, tá ligado com os dois fones aqui, tá ligado com os dois fones aqui Morreu por ataque aéreo, eu acho Caramba Outro lado Tem cara pra cara, porra Tá ligado é muito boa, mano Eu sou ruim, mas essa build aqui é boa Frente Pega Pena que não dá muito dano esse negócio Deixa eu passar pra cá Ah, tava repondo a munição Às vezes é bom até esperar pra ver se alguém cura nós, né, mas geralmente o pessoal do mobile não presta muita atenção nisso, né Nem eu às vezes presto atenção, viu, pra você Nem eu presto atenção nessa parada É, ganhamos Caramba, as partidas estão muito rápidas Mas é isso, né, rapaziada Esse modo aqui, mano, eu acho que é o modo que eu mais gosto, velho É o modo que eu quero Tipo assim, quando eu tô um dia estressado Chego aqui em casa, quero jogar um modo assim no celular rápido É esse daqui, mano Né, essa build até que é boa Eu gosto dessa arma assim Pra mim, ela é a melhor arma de começo, tá ligado? Tipo, aqui ó, do Kai Do Kai Silva Você vai ter o que pra ele? Né, a M4 Que eu acho que seria boa também Upar a M4 por causa da skin Só que eu acho que Nesse tanto pouco dia aqui Eu acho que Ela não consegue upar a skin Pra pegar a skin Cadê a skin dela? Deixa eu ver se tem skin aqui Não, não tem Ah, não tem skin nenhuma Porque no chinês lá você Tem um Bate o tanto de cruz Você ganha Você consegue desbloquear uma skin, né Mas tem que fazer A missão nesse modo E ir lá no outro modo, tá ligado? Mas é interessante, interessante A M4 e a KS, tá ligado? A K15, ela é boa também A M16, eu acho que Não seria bom jogar com ele A M12, talvez, né Já que ainda tá com ping baixo Talvez, né Talvez, talvez Mas é isso, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido E comenta aí Qual modo vocês preferem Esse modo aqui Né, já que eu trouxe do outro modo Ou do outro modo Que eu gravei ontem, né Comenta aí Deixa a tua opinião Obrigado por assistir, mano E até a próxima